Fala turma, tudo bom com vocês? Por aqui professora Tainara Tomaz e sejam bem-vindos ao nosso canal. A aula de hoje a gente vai falar sobre SUS na Constituição Federal. Vamos falar sobre os artigos de 196 a 200. Então se você gosta do conteúdo já clica no botãozinho de curtir e não esquece de compartilhar essa aula com seus amigos. Começando com o artigo 196, ele é o artigo que fala sobre o direito à saúde. O que está dizendo nesse artigo? Ele fala assim, a saúde é um direito de todos e dever do Estado garantido mediante a políticas sociais e econômicas que visem a redução de riscos de doenças e outras graves e ao acesso universal, igualitário as ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então toda vez que você estiver estudando, estiver fazendo uma questão em que falar sobre direito da saúde, direito a ter acesso à saúde, a gente está falando do artigo 196 da Constituição Federal. Agora, quando a gente quiser entender como que vai ser feita a regulamentação, a fiscalização e o controle do SUS, a gente vai estar falando do artigo 197, que ele aborda da seguinte forma, são de relevâncias públicas as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. É o artigo 197 que fala assim, oi Ministério da Saúde, Oi galera do Brasil, que tal a gente criar uma legislação para regulamentar, fiscalizar e controlar a saúde pública? E aí ele vai começar da base para a nossa legislação da lei orgânica da saúde, tá? Lembrando que a Constituição Federal é de 1988 e a lei orgânica da saúde vem dois anos depois, em 1990. No artigo 198, ele vai dizer quais são as diretrizes do SUS, ou seja, esse sistema único de saúde que está sendo planejado agora em 1988, o que que esse serviço tem que fazer, o que que ele tem que integrar, o que que ele tem que abrangir? Então, de novo, eu estou começando a criar ali as ideias para colocar lá na frente, na lei 8080. Então, no artigo 198, ele fala assim, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Lembra que lá na lei 8080 a gente vai falar sobre as diretrizes e princípios do SUS? Então, o artigo 198, ele já vem dizendo para mim quais são essas diretrizes, que é a descentralização com direção única em cada esfera do governo, depois um atendimento integral com prioridade para prevenção a participação sem prejuízo dos serviços assistenciais. Além disso, a gente também vai ter a participação da comunidade. Quando a gente falar de participação, vale lembrar do artigo 199, que ele fala assim, participação da iniciativa privada. Como que a iniciativa privada vai poder trabalhar em conjunto com o SUS? Primeiro, o artigo já lembra que é livre a iniciativa privada participar em conjunto com a saúde pública no Brasil. As instituições privadas, lá no inciso 1º, podem participar de forma complementar ao sistema único de saúde. Segundo, as diretrizes desse. Que diretrizes? Aquela que a gente falou ainda agora no artigo 198. Mediante a um contrato direto público ou um convênio, quais são as preferências das entidades privadas que podem participar? Entidades filantróficas e as que não possuem fins lucrativos. No inciso 2º, ele vem falando assim, ó, é vedado a destinação de recurso público para auxílio ou subvenção de instituições privadas com fins lucrativos. Ou seja, não pode tirar dinheiro do nosso SUS para auxiliar instituições privadas que tenham fins lucrativos. No inciso 3º, ele fala que é vedada, vedado, gente, é proibido. Então, é vedado a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência de saúde no país, salvo casos previstos em lei. Então, para uma empresa estrangeira poder atuar de forma complementar com a nossa saúde pública, ela tem que estar dentro de alguns parâmetros da legislação vigente, tá? Além disso, no inciso 4, essa legislação vai dispor sobre as condições e requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fim de transplante, pesquisa, tratamento, bem como coleta, processamento, transfusão de sangue e derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. Então, no artigo 4, a gente está falando que as instituições privadas, elas podem, dentro dos termos da lei, atuar ali com coisas que facilitem a doação de órgãos, doação de sangue, né? O tratamento, os transplantes, desde que não ocorra a comercialização. De novo, toda vez que a iniciativa privada estiver atuando em conjunto com o SUS, é vedado para instituições de fins lucrativos. Então, não pode ter o fim de obtenção de lucro através do nosso Sistema Único de Saúde. E no artigo 200, que é o último artigo dessa sessão, o que ele está falando? Ele está falando sobre as competências do SUS, ou seja, o que o SUS tem que fazer? O que o SUS faz? O que é dever do SUS realizar? Lembrando que o SUS é algo muito grande. A gente vai ver em umas aulas mais para frente sobre o que é esse projeto, né? Então, no artigo 200, ele vem dizendo assim, o Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, no termo da lei. Controle e fiscalização de procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde. Participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Dois, executar as ações de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e bem como a saúde do trabalhador. Três, ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde. Quatro, participar na formulação de políticas públicas e da execução de ações de saneamento básico. Cinco, incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico. Então, a gente vem vendo aí que o artigo 200, ele vem falando exatamente o que o SUS precisa fazer. O SUS, ele não é restrito àquele hospital que a gente vê na mídia com grandes filas. Ele está falando de saúde do trabalhador, ele está falando de recursos humanos na área da saúde, saneamento básico. Agora, ele vem falando também da vigilância sanitária. Olha o artigo 6. Ele fala assim, ó, fiscalizar e inspecionar os alimentos, compreendido o controle do seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para o consumo humano. Isso vai dar origem para a gente lá na vigilância epidemiológica, que ela aparece lá na lei 8080, tá? Também devemos participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. E no 8, ele fala que devemos colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido também o ambiente do trabalho. Então, o artigo 200 da Constituição Federal, ele vem mostrando para a gente que o SUS vai além das quatro paredes de um hospital. E você não pode esquecer isso, tá? Porque esse artigo é um dos bem cobrados em prova. Falando em prova, trouxe aqui uma questão para a gente sintetizar o que vimos na nossa aula. É uma questão da OCP EBZER 2015. Então, ele fala assim, quanto a, quanto a Seguridade Social, afirme, assinale a alternativa correta. Letra A, as instituições privadas poderão participar de forma subsidiária do Sistema Único de Saúde. B, é permitida a destinação de recursos públicos para auxiliar as instituições privadas e cofins lucrativos. C, é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do país, salvo os casos previstos em lei. D, não compete o Sistema Único de Saúde ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde. E letra E, ao Sistema Único de Saúde compete colaborar na proteção do meio ambiente, exceto o ambiente de trabalho. Então, pausa o vídeo agora, pensa um pouquinho no que a gente viu e qual questão você me responderia. Coloca aqui nos comentários qual foi a letra que você assinalou como alternativa correta nessa questão. Exatamente isso! Se você colocou a letra C, parabéns! Você gabaritou a nossa questão. Por que, gente? As instituições privadas, elas podem participar de forma subsidiária ao Sistema Único de Saúde? Não! Elas podem participar de forma complementar. Na B, não é permitido, gente, destinar recurso público para instituições privadas com fins lucrativos. Na letra E, é sim competência do SUS ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde. E na letra E, o sistema compete também ao seu ambiente de trabalho, colaborar ali na sua proteção, tá bom? Então, a única alternativa que nos sobra correta é a alternativa C. Inclusive, coloquei em vermelho ali, artigo 199 da Constituição Federal. Se você gostou dessa aula, se inscreve no canal, ativa as notificações lá no nosso Instagram, arroba.cairesumiu. Todo dia tem um conteúdo para você revisar e o link para baixar o slide dessa aula está aqui na descrição do vídeo. Vejo você na próxima aula. Grande beijo e até mais!